Olá, meu nome é Pablo Gregg, sou produtor musical, maestro e engenheiro de Mix Master. Estou aqui hoje para ver o clipe que não saiu para vocês ainda e eu vou ver em primeira mão aqui. O clipe já começa muito cinematográfico, a atriz correndo, a bela atuação por sinal. Nossa, a fotografia está linda nesse clipe. O Breno destruiu na bateria, cara. Eu vou pausar, pasme. Esse baixista, cara, ele tem 15 anos. O moleque acorda e toma nestom ainda e o moleque toca muito. É impressionante. Vamos lá. Uma coisa legal na bateria é que, primeiro, o Breno é fora da curva, ele toca muito. Eu me impressionei, tá? E o característico bem do de Dente, ele executa muitas notas mortas, chama de Ghost Notes, né? De forma muito equilibrada, de forma muito bonita. E, cara, uma coisa que os bateristas de rock geralmente não têm, que é, por exemplo, uma coisa que o Eloy Casa Grande tem, que é referência. O Brenão, ele tem uma dinâmica, ele consegue executar uma dinâmica com muita precisão na bateria, mesmo sendo algo com punch. Incrível. Parabéns, Brenão. Nessa parte você vê que a orquestra já entra com mais peso, fazendo a dobra da guitarra, do riff da guitarra, né? O clipe é muito forte. Bem forte. Emocionante. Cara, o Phil... Ele consegue flufir ao vocalista. Ele consegue flutuar entre a melodia e o gutural de uma forma bizarra. O gutural dele é incrível, o scream, o gutural tem força, tem presença, tem sentimento. Isso é muito legal. O clipe tá lindo, cara. Aí tem um violino e uma viola dobrando. Aí vai pra cello, violas e violinos, né? Galera do 8K, vocês capricharam muito nesse clipe. Acho que super conversou, né? Com tudo, cara, incrível. Prazer aí trabalhar com vocês e teremos próximo, né? Um abraço.